O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa da Tamires no dia de hoje. Eu sou apaixonada quando eu consigo trazer alguém novo para o programa, pessoas que estão começando a sua empresa, que estão gatinhando. Nós já trouxemos muitos por aqui. E eu gosto quando eles vêm no programa e eles falam do seu trabalho, o que eles têm para oferecer para você, o que a empresa dele tem para oferecer para você. Então, assim, nós ficamos sabendo também das coisas boas que acontecem na cidade, porque quantas situações, quantas empresas tem na nossa cidade e que a gente não sabe que está aí, né? E às vezes você precisa tanto de um produto que você nem imagina que na sua cidade tem para vender. Então, hoje nós estamos recebendo a Anne Brat. Trabalha na Zucinale e Brat Estética e Bem-Estar. Então, nós estamos recebendo hoje uma esteticista no programa. Ela é esteticista, maçoterapeuta, designer de sobrancelhas e também depiladora. Olha só que grande profissional. Só que a gente já falar tudo isso, a gente já se sente bem, né? Imagina a gente indo lá na clínica e ela fazendo tudo isso em você. É relaxante, é gostoso e é isso que nós precisamos. Principalmente nós que trabalhamos muito. Nós temos que ter um tempo para nós. Temos que lembrar que nós existimos. Carro não precisa de manutenção? Precisa, né? Não é que não comparar, mas nós também precisamos de todos aqueles cuidados especiais. Para que as coisas continuem funcionando, né? Mas é isso. Hoje nós vamos bater o papo, bem gostoso com ela. E para finalizar o nosso trabalho, nós temos uma culinária deliciosa. Bem bacana mesmo. Eu vou para o comercial. Em nome de Cicrede, quem coopera cresce, casa Matos e Matos Decor. Doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. Conosco também, Laborderni, a farmácia de manipulação de sua confiança. E sempre com novidades. Sempre tem. E você já conhece NaturalSegs? Pois é. Olha, está fazendo o maior sucesso. Muitos médicos, clínicas estão pegando esses produtos para venderem em suas cidades. Santa Terezinha de Itaipu, Toledo e muitas outras. É um sucesso. Se eu fosse você, dá uma chegadinha lá, Gorderni, procure saber sobre esta marca. NaturalSegs. Eu vou para o comercial e volto. Já, já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Mato. As blusas de malha, blusas de verão, agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo. Nós temos as blusas de malha com manga, nós temos as blusas em malha também sem manga. São blusas com aquela malha fresquinha, as malhas fluítico ou também no fio de algodão. Também colocamos na promoção os vestidos, os vestidos de malha que você também vai escolher com a sua numeração. São vestidos que entraram na promoção também com 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no prazo. Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Mato. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltando do nosso comercial, então vamos conversar ali com a Anne. Anne Brat. Gente, ela é esteticista, maçoterapeuta, design de sobrancelhas. A faz porque, gente, sobrancelha é tudo, né? Uma sobrancelha bem ajeitadinha. Eu sofro com a minha. Sempre. Eu sempre falo que eu tenho um pouquinho pelinho de sobrancelha, né? Um pouquinho, mas está aqui, graças a Deus. A gente vai ajeitando devagarinho, mas está aí. E ela é depiladora também. Vamos conhecer um pouquinho a Anne. Anne, você já foi de Moarama? Você é de Moarama? Você já trabalhou fora? Conta um pouquinho de você, para a gente conhecer um pouquinho. Sim. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Estou super feliz de receber você. Obrigada. E, sim, eu me formei aqui em Moarama, na Estética e Cosmética, em 2013. Pela Unipar? Pela Unipar mesmo. Me formei em 2013. Fiquei um ano aqui em Moarama e fui para São Paulo, para a Baixada Santista. Mas, por que você fez essa opção? Eu me casei, então, foi uma oportunidade. Teve essa oportunidade e eu fui... E foi bom? Foi. Ah, então tá bom. Foi ótimo. Aí, eu fui e lá eu atendi, tinha o meu espaço e também atendi a Home Care, que é o atendimento personalizado a domicílio. Ai, que bom. E muitas mulheres gostam assim, né? Sim, lá muitas, muita gente, eles gostam desse procedimento por vários motivos, né? Você ter o conforto, o atendimento no conforto do seu lar. E, hoje em dia, o que mais vale, assim, é o tempo. O tempo é o que, o principal, é, objetivo, assim, o principal que... Sim, porque hoje as mulheres trabalham fora e, às vezes, elas estão em casa, mas querem estar bonitas, relaxadas. E, daí, por que não uma profissional em casa, né? Melhor coisa. É bom demais, hein? Muito bom. E, daí, seria, é a noite que vocês iam fazer o trabalho, final de semana? Na verdade, não tinha horário. Não tinha. Começava, porque, assim, como a gente é independente, a gente trabalhava, porque, assim, muita gente olha, eu só posso sete horas da manhã, dez horas da noite. Sim, nós temos que atender. Temos que fazer isso, sempre assim. É como o nosso trabalho. Não tinha horário. Às vezes, o doutor só pode estar horário, o outro doutor só pode sete horas da manhã, gente, tem médico que atende a gente sete horas da manhã. Sim. Tem uns que é meio-dia, outro uma e meia. Então, e assim vai, outra noite. Então, pra gente não tinha, assim, horário. Não, não pode ter, né? Sábado, domingo, feriado. Se a gente quer fazer um trabalho bem feito e trazer informação e trazer também o bom resultado, né, Anny? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Anny, vamos começar, então. Tem umas perguntinhas aqui pra ela, né? Por que devemos procurar uma profissional da estética, né, uma esteticista? Por que devemos procurar? Por que muitas pessoas, assim, ah, eu não vou procurar, eu sei que é muito interessante, mas só que eu vou gastar muito. Hoje, isso é viável pra todo mundo? Sim, porque assim, o profissional esteticista, a função dele é elevar a autoestima da pessoa. E no dia de hoje, muito sofre de ansiedade, depressão. Então, é um profissional que eleva a autoestima, tem os seus cuidados, dá dicas de autocuidados, desestressar, faz toda essa parte do embelezamento. Desestressar, daí já ali é a massagem. Isso, massagem relaxante, tudo. Agora, nessa massagem relaxante, o que que você usa? Na massagem relaxante? É só as mãos ou você usa cremes? Óleos, cremes, essências. Aí tem duração de uma hora, uma hora e meia. Você organiza. Uma musiquinha relaxante. Isso que eu ia falar, porque no teu espaço você pode fazer isso, colocar musiquinha. Um chazinho pra tomar bem, né, pra ajudar a relaxar. Mas, no espaço dela, quando você vai, você faz tudo isso também? Sim. É? Tendo a disponibilidade de espaço. É, aí eu trabalho na relaxante com pedras quentes, ela preferir pedras quentes, óleo com velas, massagem com velas. Agora, pedras quentes, eu já vi muito. Qual o resultado que ela traz para o meu corpo, para o meu bem-estar? O principal é o relaxamento muscular. É mesmo? Relaxamento muscular. O poder das pedras. As tensões, sim. E são pedras comuns ou pedras especiais? Não, são pedras especiais para massagem. Viu, gente? Não vai querer ir para uma pedreira, pegar um monte de pedra e levar para casa, que não vai funcionar. São pedras especiais. Que bom. Vamos lá. Quando que é indicado a procura de uma profissional na casa? Quando que eu posso, que eu quero que você vá na minha casa? Por que que eu resolvi chamar uma profissional na minha casa? É porque eu já estou, assim, no estresse puro e preciso relaxar? Sim. Como havia te falado, assim, na parte do domiciliar, muita gente tem um problema com o tempo, com a locomoção. Às vezes não tem nenhum carro, não tem uma moto também. Sim, ou às vezes depende de terceiros para estar levando. Tem os filhos, tem algum familiar acamado. Então, como eu já trabalhava lá em São Paulo, o principal, assim, procedimento era o pós-operatório. Lá, muitas mulheres fazem abdominoplastia, silicone. E o que eu via mais, assim, a maior dificuldade é encontrar um profissional que vá até a domicílio, onde até os médicos cirurgiões preferiam desse modo. Porque o que acontece, eu chegava a domicílio, a pessoa, quando faz cirurgia, ela já fica insegura. Muitas vezes já está... Toda dolorida? Dolorida. Já bate aquele pouquinho de arrependimento, de o que que eu fui inventar. Por que que eu fui fazer? Agora está nesse sofrimento. Isso, isso. E também via, também, a dificuldade com o familiar. Porque, assim, quando a pessoa faz procedimento, depende de terceiros. O marido, o filho, para estar levando para dar banho, colocar o silicone, o sutiã cirúrgico, a cinta, a meia. Então, assim, o familiar tinha essa insegurança, esse medo. Então, eles preferiam esse modo de trabalhar, porque, assim, eu ia até a pessoa, né? Eu vou até a pessoa, faço procedimento e dou dicas de como fechar a cinta sem machucar, com menos tempo. Porque, assim, a pessoa, o familiar não tem aquela agilidade, não sabe? Então, assim, a procura maior era por essa parte. É porque, se você faz uma abdominoplastia, é dolorido. Muito. Você vai fazer uma lipoescultura? Meia, eu fiz uma lipoescultura, eu acho que no ano de 2000, mais ou menos. Gente, parece que é a idade da pedra, porque você é da corcundo, né? Você não consegue nem endireitar o corpo. Então, eu acabei fazendo tudo, eu pesava 110 quilos, então, daí eu emagreci, daí precisava fazer a cirurgia. Mas eu lembro quanto que foi sofrido. Sim. A tua recuperação é muito difícil, mas só que o resultado também é gratificado. Você tem que pensar nisso. Perfeito. Você fez, não deixa bater o arrependimento, não. Se você fez com um bom profissional, tudo certo. E se você tiver uma ANE em casa, para a massagem, para a drenagem linfática, a drenagem linfática nessa situação, ela é maravilhosa. Eu lembro que eu fazia, só que eu fazia na clínica, ela não ia em casa. Então, eis a questão. Ela vai no conforto da sua casa fazer o que você precisa. Você não precisa sair. Você está ali toda tortinha, acabou de fazer a cirurgia. Então, é isso. Você fica numa situação desconfortável, mas ela vai lá para te deixar mais confortável e a família mais segura também. E vai ensinar tudo, né, ANE? Sim. Porque assim, muitos falam, ah, eu tenho medo da cicatriz, como eu faço curativo, como eu faço as coisas. E assim, no caso de cirurgia, em média, os doutores passam 10 sessões. Então, imagina, 10 sessões. A pessoa está com sonda, com cinta, toda dolorida, sair 10 vezes da sua casa, precisar de uma terceira pessoa para dar banho, fazer curativo, colocar a cinta, a roupa, levar até o carro, pegar o trânsito, descer, né? Então... Só dela pensar nisso, ela não desaneou. Sim, e já enxergou tudo de novo, né? Porque... É bem isso mesmo. Já enxergou tudo de novo. Porque a cinta, na verdade, não sei se procede, né, ANE? Mas os médicos falam que a cinta mais é para te dar uma segurança. Isso. Não que ela vai lá te deixar com, né? Não, ela vai te proporcionar segurança para a cirurgia. Isso. Né, ANE? É isso? Isso mesmo. Então, é para você se sentir confortável. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a ANE Brat para continuar no nosso bate-papo, então, os trabalhos estéticos que ela faz. Ela faz sobrancelha, ela é esteticista, ela é maçoterapeuta também, que é outra situação maravilhosa. Design de sobrancelha para deixar você com aquela sobrancelha linda. Eu sempre falo, né, que o nosso rosto, a sobrancelha é a moldura, né? É o cartão de visita. É o cartão de visita. Tanto é que deixar ela bem alinhadinha, bem bonita. Gente, vocês não acreditam, mas eu nunca fiz sobrancelha. Então, a sobrancelha tem que estar sempre bem organizadinha, né? E ela faz isso também. Eu vou e volto já com ela. Abre uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões de prêmios. Entra nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção, poupança premiada Sicrede. Traga a sua poupança para o Sicrede e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Agora nós vamos falar de outra peça importante para a sua casa, que são os tapetes. Tapetes na sala de estar, sala de jantar e também onde você recebe as visitas naquela saleta, né? Então, aqui vocês vão encontrar tapetes de todos os tamanhos. Agora, as novidades que chegaram, é show. Não é verdade, João? Bota show nisso. É muito show. Lançamento. Pois é. Tamires, esse aqui é uma novidade. Esse é um tapete, tá? Tipo sisal, tapete para externa. Para externa. Para externa. É sério. Você tem aqui local de lazer na sua casa. Sim, sim, sim. Lógico que não vai deixar no tempo com a chuva. Mas ele resiste ao tempo. Sim, sim. Esse aqui, ele é antiderrapante, né? Ele você usa mais na área externa. É um tapete bem bacana, bem funcional, tá? Você deixa lá, esqueceu, pegou um sereninho, não tem problema. Que cores bonitas. E um sortimento de cores. Nós estamos mostrando aqui um tamanho, mas nós temos outros tamanhos também. Tá. Outra novidade também chegou agora. Eu achei muito show isso aqui. Gente, olha que colorido lindo. Tá? O tapete é patchwork, um tapete leve. É veludo? Você mexer, tipo veludo, né? Antiderrapante. Tá? Outra, na mesma coleção, floral. Você vê que é uma coisa mais floral. Ai, que bonito. Nossa, tem uma cor mais lisa. Tá? Tá tudo na mesma linha. Gente. Tem um tapete mais macio. Tapete barrado. Gostoso. Olha só. O conjunto de cores. A combinação de cores. Sim. Bem macio. Tá? Você pode pôr na sala. Você tem um tapete de sala, tem um tapete maior. Tem um tapete menor. Tem um tapete pra beira de cama. Olha só que coisa linda. Tudo, né? Esse aqui está demais. Combinando a estampa com o liso. É um mais lindo que o outro, né, Jorge? A gente acha um lindo, mas sempre parece o outro. Ah, não quero um tapete muito pesado. Tapete mais leve. Tá aqui um tapete. Verdade. Esse já é um tapete natural, fibras natural. Tá? Também temos outras opções. Bonito. Esse aqui é da mesma família. Tá? E esse aqui é um tapete já é outro relevo, né? Com outros padrões também. Tá? E temos outras infinidades. Sim. Cor de padrão, de tamanhos, né? E é um, é, o bom aqui na Casa Márcio também. Você fala, ah, eu gostei desse tapete, mas só tem as medidas tradicionais. Eu quero uma medida assim, é um padrão fora da medida. A gente tem as medidas, a gente manda fazer sob medidas. Que depende do tamanho da sua casa, da sua sala, né? Temos a tabela de cor que veio da fábrica pra gente. Você escolhe, dentro daquelas cor, você escolhe o tamanho que você quiser, a gente força pra você. Você fala, não, queremos, a gente pede o tapete com 20, 30 dias, está aqui na sua mão. Olha só que bacana. Mas tem as passadeiras também. Tem uma passadeira, tem uma novidade de passadeira. Tem uma passadeira que acabou de chegar também, o lançamento da feira, tá? Você pode fazer um kit de cozinha. Olha que lindo. Tem ela coordenada, tem uma passadeira maior nesse tamanho, menor aqui também, mesma coisa. Você pode fazer na cozinha, o jogo de cozinha dele. E as passadeiras, a cabela de cama, também temos várias opções. E a outra novidade, essa passadeira que nós recebemos agora, em rolo, tá? Ah, as passadeiras são só tamanho 1,60 e 1,80, 2. Eu quero de 2,5. Nós temos rolo agora, cortamos o tamanho que você quer. Meu pai, que novidade maravilhosa. Nós estamos aqui dobrando ele, tá? Personalizando no acabamento, fica um acabamento bom, tá? E cortamos o tamanho que você quer. Viu só que novidade? Aliás, muitas novidades na Casa Matos, gente. Em tapetes, passadeiras. Agora, as novidades em tapete, os tecidos para cortinas, estão super empapos. Vale a pena você vir para a Casa Matos e conferir tudo isso, né, João? Com certeza. Vem até a Casa Matos, visite a nossa sobrioloja, né? A Matos Decor, decorando a sua casa. É isso aí, a Matos Decor, decorando a sua casa. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar o nosso bate-papo com a Ana Brat. Ela trabalha na Zucnali e Brat, Estética e Bem-Estar. É isso, né, Ana? Isso mesmo. Vamos continuar, então. Perguntinhas aqui, o que não falta para ela. Qual o principal procedimento estético que você recomenda para o tratamento facial? O principal, de início, limpeza de pele. É. Uma limpeza de pele profunda. Porque também não tem bom resultado se você não tirar todas as espinhas, aqueles come-come os cravinhos, né? Sim, porque assim, a limpeza de pele, ela retira tudo, a sujidade, né, o excesso de células mortas. Então, se você for fazer um tratamento de rejuvenescimento, um peeling, qualquer tratamento que for, primeiramente tem que retirar aquela, o excesso, né, de células mortas para poder ter um resultado com um outro tratamento. E é verdade, porque se você não limpar bem, principalmente porque se maquiai todos os dias, vamos imaginar eu, maquiagem duas ou três vezes por dia, por mais que você limpe, nunca vai estar de acordo. Não é verdade, Ana? Sim. Então, você tem que fazer uma boa limpeza de pele, uma boa hidratação, a mesma coisa que o cabelo, né? A pele precisa, o cabelo precisa, o teu corpo precisa, o teu pé precisa. É um conjunto que precisa estar, né, em harmonia. Bom, e para o corpo, qual a principal procura do pessoal? Fica assim, meio a meio, a drenagem linfática e a massagem relaxante. Sério? As duas sempre, muitos clientes eu chego, ela fica, ah, tô em dúvida, entre as duas. Entre a drenagem e a relaxante. O que você recomenda? Aí eu faço uma avaliação, primeiramente. Se eu for para mim escolher, eu prefiro a drenagem. Porque assim, a drenagem, os movimentos dela já são movimentos lentos. Então, querendo ou não, ela causa assim também um relaxamento muscular. Além de drenar, tirar toda a parte do edema, do inchaço corporal, você também relaxa. É verdade que após a drenagem a gente tem bastante vontade de fazer xixi? Sim. Por quê? O líquido. O líquido da linfa. O líquido da linfa. Os movimentos, o sentido que é realizado a massagem. Por isso que muitas pessoas têm esse edema nas pernas, principalmente. Então, a gente que usa muito salto, está subindo a escada, descendo a escada, né? Às vezes acaba esquecendo de tomar água, o que não pode. Tem que tomar água. Eu, às vezes, eu venho cedo na água, sério mesmo, mas a água é fundamental para que tudo funcione no seu organismo. Nosso organismo é 70% água. Água. Então, vamos tomar água. Isso faz parte para a pele não ressecar, porque muitas pessoas, vamos imaginar ali, pessoas que estão com 30 anos, mas estão com aparência de 50. Pergunta para ela se ela toma bastante água. Ela não tem uma pele sedosa, né, Anne? Não. Então, uma pele ressecada e pele ressecada envelhece mais cedo, né? Então, vamos cuidar. Bom, nós já falamos da nossa massagem, que as mulheres, quando eu já falasse, os homens podem ir também, mas a drenagem linfática, a drenagem, a massagem, eu acho que são tudo meio parecido, né? A massagem relaxante ou coisa parecida. Mas as duas são maravilhosas e vale a pena vocês procurarem. Massagem reduz medidas? Ah, sim. A drenagem, ela reduz a parte do líquido. Isso. Agora, já a massagem modeladora, as mulheres procuram já para reduzir medidas, diminuir a circunferência, né, corporal. Ah, então tem uma boa diferença. E tem uma diferença também nas manobras. A massagem modeladora já tem uma pressão maior, uma pegada. Não é, né? Levezinho, igual a drenagem. Então, a pessoa... Eu vejo assim, a drenagem é o pós-cirúrgico, né? Então, tem que ser leves, toques leves. Claro que ela tem o ritmo de levar as mãos, né? Para que o líquido vai... Isso. Vai saindo. Então, é isso. Mais ou menos isso. Vocês fazem pacotes, Anny? Sim. A gente faz pacotes de 5, 10, 20 sessões. Ah, é? Fazemos também sessão a bulsa. Quando a pessoa quer experimentar, né? Ver como que funciona. Ir até o meu espaço, ir à home care. Pra ver se gosta. E assim, muitas das vezes, eu vou sessão a bulsa e acaba fechando o pacote. A pessoa gosta. A gente pode falar valor de pacote ou não? Você prefere não? Pode. Então, fala. Pode falar, se você quiser. Porque, às vezes, vamos imaginar. Hoje, tem o valor pacote. Sim. Daí, semana que vem, é outro valor. Depois, vem o dia das mães. Vai ter um outro valor. Depois, aquele dia muito especial, 12 de junho, o dia do amor. Que você quer estar relaxada, né? Maravilhosa, pro seu amor. Então, daí é outro valor também. É isso, né? Sim, isso. E assim, também modifica, porque assim, eu atendo o Marama e a região. Ah, você não atende só aqui? Não. Atendo fora também. As cidades vizinhas. Então, tem essa alteração também de valores, por conta de estar indo até... Tem diferença de valores de município para município. Isso, isso. Então, tá bom. E tem acompanhamento o atendimento no domicílio? E se leva também alguma vantagem o atendimento no domicílio? Muitas pessoas procuram, principalmente, parte cirúrgica, por conta de... O que nós falamos, do conforto. Do conforto. O principal benefício é o tempo... Eu acho que ali é o conforto, a segurança. Sim. Ela vai se sentir mais segura. Por que você vai se sentir mais segura se você fez a cirurgia? Você não vai sair de casa, você não precisa pôr um sapatinho, você pode ficar com o teu chinelinho dentro de casa, tranquila. Está ali na tua cama, no conforto da sua casa. Se você sair para fazer tudo, daí você tem que se trocar, fazer tudo. Isso ali que, às vezes, eu acho que as mulheres ficam meio desanimadas, né? Bastante. E também, assim, parte também masculina. Muitos homens ficam... Você atende homens também? Atendo. Limpeso de pele, massagem. Ai, que bom. Design de sobrancelhas, muitos fazem. Mas muitos têm vergonha de sair. Alguém vê entrando, você entendeu? Ainda tem isso? Tem. Querendo ou não, ainda tem um ou outro. Então, eu acabo indo atender a mulher e atendo também o filho, uma limpeza de pele. Ah, então isso ali é o pacote da família. Passa a família toda. Isso. É o pacote da família. E é gostoso, porque hoje eu vejo os homens... Eu acho muito bonito o homem vaidoso. Sim, tem que ser. É gostoso, porque... Vamos imaginar, a sua esposa está ali fazendo drenagem linfática, fez aquela cirurgia legal para ficar com o corpinho, né? Que é um violão bonito. Qual o homem que não gosta de ter a sua esposa, o seu amor, né? Bem cuidadinha. Então, só que você também tem que se cuidar. Sim. Tem que fazer uma limpeza de pele, sempre um cabelinho bem ajeitadinho. A sobrancelha, tem uns que tem uma sobrancelha bem grossa, né? Então, com excesso de pelo, aparar, outra situação ali também que eu acho, assim, super interessante, sempre prestar atenção, isso não é só para os homens, mas é os homens, né? É o pelinho no nariz. Sim. E assim... Esteticamente, gente, é horrível ver o homem com o nariz cheio de pelinho. Sinceramente, se eu converso com uma pessoa assim, eu não consigo olhar nos olhos. É sério? Aquele pelinho é desagradável. É desagradável. E não só no nariz. Orelha. Orelha também. Tem uns que tem o pelinho assim até... Em volta. Em volta. Eu faço. Em São Paulo, fazia bastante homens procuravam, por conta que, assim, depilação do rosto, sobrancelha, bússia, orelha, eu faço no método egípcio. Depilação egípcia. É fio, é linha. Na linha. Tudo bem, dói um pouco, mas o resultado é ótimo. Mas sim, arranca, fica bonitinho, fica bem. Eu já fiz, eu já fiz isso. Que eu tenho... Os homens preferem na linha. Eu tenho bastante penúgio no meu rosto. Preferem na linha, por ser rápido. É? Ser rápido, então... E eu vejo, assim, que dá um bom resultado também. E também, o pelinho do nariz, o da orelha, você faz com cera também, é rapidinho. Tem ela, no caso, que ela é uma profissional, ela tem traquejo pra isso, ela tem um jeitinho especial de fazer. Eu acho que vale a pena, sim, estar fazendo. Né, Anny? Sim. Tem que se cuidar. Porque, claro, tanto homem quanto a mulher tem que se cuidar, né? Eu vou te deixar agora bem à vontade. É pra você deixar aí o endereço, né? O endereço onde você atende, telefone, fique bem à vontade pra tudo. Tá bom, então. Então, assim, o meu foco principal é o atendimento home care. Atendo home care. E também faço parceria com alguns salões. Ah, também? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas, ah, eu quero um salão, mas 90% é home care. As pessoas estão procurando bastante essa parte. Aí tem o meu Instagram, aí meu telefone também. Qual é o teu Instagram? Onde eu te achei? Meu Instagram é o arroba anibratesteticista. E o telefone é 44991296726. E você tem Face também? Facebook também, Anibrat. 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 Então, não esqueça. Anibrat. Você vai ter tudo o que você precisa. Ani, você faz muitas coisas, mas manicure não. Não. Essa parte não é a mesma. Porque muitas mulheres também, elas gostam de ter a sua manicure no domicílio, né? Isso. Muita gente procura indicação, mas é difícil, tá? Será que hoje também as manicures estão indo também no domicílio? Não estão mais em salão de beleza? É difícil, às vezes, você encontrar uma manicure no salão de beleza. Tá difícil. Né? É como costureira, né? E é um profissional que é muito requisitado. Pois é. Porque toda semana você tem, né? Exatamente. Algo mais que você queira deixar aí pro pessoal de casa, fique à vontade. Obrigada. O que eu tenho a dizer é que as pessoas se cuidem, que tenha a sua autoconfiança. Sim, sim. Tem que se manter essa parte da beleza, porque hoje em dia as pessoas estão deixando muito pra depois, muito... Tem que se cuidar hoje. Sim. Primeiramente você. Você tem que se autocuidar, ter essa parte do cuidado. Ter um tempo pra você, né? Sim. A vida não é só trabalho, né? Principalmente isso. E precisando, estamos por aí. Tem o contato da Anne aí pra vocês, então é só entrar em contato com ela e você terá uma ótima profissional em sua casa, no conforto do seu lar. Muito obrigada, Anne. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui, te conhecer. Prazer todo nosso. Deixe-me. Eu vou para o comercial e eu volto já, já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicred. Traga a sua poupança pro Sicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Hoje nós estamos na clínica da doutora Elane Costa Ismânia. Ela é dentista e hoje vamos falar sobre a harmonização orofacial. Como ela é formada, né? Será que tem um momento certo pra gente começar a mexer no nosso rosto? Rosto ou corpo ou coisa parecida? Bom, eu estou na frente de uma tremenda profissional. Eu procurei a dedo, como nós falamos, esta profissional. E hoje nós vamos falar, então, sobre a harmonização. Tudo bem contigo, doutora? Tudo ótimo. Graças a Deus. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Gente, estou muito feliz de estar aqui com ela. E também do trabalho que ela faz. Um trabalho maravilhoso. E muitas situações, muitos procedimentos que ela faz. É bem diferenciado de muitas outras clínicas também. Eu, se eu procurei ela, eu tenho motivo por estar aqui. Eu fico muito feliz e desonjeada. Muito obrigada. Doutora, você por ser dentista, então, a bixectomia, é isso, né? Isso, bixectomia. Bixectomia. Ela faz parte da harmonização facial? É essencial ou não quer dizer? Ela faz parte da harmonização orofacial, mas não é pra todo mundo que tem indicação. O que seria a bixectomia? É a gente afinar e emagrecer a bochecha de um paciente. Tem rosto, né? Tem rosto. Eu já fiz bixectomia, tá? Eu tinha um rosto muito arredondado. Era algo que me incomodava muito. Então, não importava o meu percentual de gordura. Não importava o quanto que eu chegava no meu mínimo de peso, que a gente fala. Meu rosto era redondo. E isso me incomodava. Então, a bixectomia, e a gente faz uma análise facial. Então, isso é muito importante. Não é pra todo mundo que tem indicação. Mas, feito uma análise facial, entendendo. Vamos falar bem assim. Se essa região que a gente chama de bigoníaca, ela é mais larga do que a bisigomática, o paciente tem indicação. Que aqui fica mais arredondado. Se ele tá na mesma altura ou menor, já de cara, eu sei que ele não tem indicação. E eu jamais faria uma bixectomia. O que que é? Tirar uma gordurinha que a gente tem na bochecha. Afina. Dá esse efeito do blush no nosso rosto. Agora, esse procedimento, esse processo é agressivo ou não? É cirúrgico e é definitivo. Ah, é definitivo? Definitivo. É bom, né? Porém, olha só as novidades. Eu quero afinar esse rosto. Eu quero emagrecer esse rosto com algo mais suave. Menos agressivo eu consigo. Eu posso utilizar o Ultraformer, que é uma tecnologia que ele compacta uma gordura do meu rosto. Ele vai dar uma afinada sem ser uma cirurgia. Eu posso trabalhar com ácidos hialurônicos em pontos estratégicos, como colocar um pouco mais aqui no zigomático, um pouco mais na mandíbula. Vai dar um efeito de bixectomia emagrecendo essa face. E vai dar o contorno. Vai dar o contorno. E agora, por último, a última novidade que eu tenho aqui, que é o lançamento mundial que eu trouxe diretamente do Inca de Paris. O Endolifting. Ele emagrece a face, que é uma fibra com laser de diodo que eu vou no rosto, nas gordurinhas aonde eu quero e posso... Ela emulsifica, ele dá uma derretidinha. Não é remover toda a gordura, como uma bixectomia, mas eu consigo emagrecer. Nós precisamos de um pouquinho de gordura. Precisamos. Aí a pergunta até eu já vou aumentando, porque falam assim, mas doutora Elaine, se eu fizer bixectomia, eu vou envelhecer? Vai despencar o meu rosto? Essa é uma pergunta. Não, eu acho que deve ser o contrário, né? Bem, pelo contrário, exatamente. Porque se é uma gordura que está me pesando, colocando pra baixo... Tipo do doguinho? É. Ela é um pouquinho acima dessa gordurinha, mas ela pesa. Aí eu faço com que envelheça mais. Desde que, bem indicada, a bixectomia é excelente. O que é contraindicado, o paciente que já tem rosto magro. Aí eu vou emagrecer muito mais, aí eu vou dar o aspecto de um rosto envelhecido. Então, essas são as situações. Então, a bixectomia faz parte de uma harmonização orofacial, mas ela não é indicada pra todo mundo. A bixectomia em si, mas o efeito de bixectomia, eu posso trabalhar com ultraformer, endolíptico, até mesmo técnicas com ácido hialurônico pra dar esse efeito mais afinado no rosto. É incrível. Tiramos bixectomia. Vamos pro preenchimento facial. Perfeito. Tem o rostinho magrinho. Emagreceu. Ficou, às vezes, dodói. Emagreceu muito. Daí ficou aquela expressão triste. Daí tem como você preencher, fazer o preenchimento facial e dar vida pra esse rosto. Deixar ele maior assim? Com certeza. Esse é o grande relato dos meus pacientes. Chegam aqui no consultório e falam assim, meu rosto tá derretido. Emagreceu muito. É que eu senti o rosto. É, porque parece que o rosto despenca. E é exatamente isso. É colocar volume em pontos ideais dessa face. Tem pontos estratégicos. Pontos estratégicos pra reestruturar e deixar com um semblante mais saudável, com um ar. Eu falo assim, parece que de descansado. Esse que é o efeito que nós conseguimos fazer em pontos estratégicos, utilizando o ácido hialurônico. É claro que isso acontece, gente, pra gente, com todo mundo, porque nós vamos envelhecendo, né? Então, do rosto envelhecer, não só o rosto, mas o corpo todo. Eu falo, e amém que a gente pode envelhecer, né? Exatamente. Estamos envelhecendo, mas a gente pode envelhecer melhorando, né? Sempre dando um lapizinho. Doxina botulínica. Perfeito. A partir de que momento nós devemos aplicar e por que aplicar e assim por diante? Que é o famoso botox, gente. O famoso botox. O botox, a toxina botulínica, eu falo pra nós usarmos desde muito cedo. Por quê? Porque nós trabalhamos com a nossa musculatura, da testa, região dos olhos e toda da face. Mas o principal é essa região aqui que a gente fala, né? Testa e região de olhos. Se a gente é muito expressivo, a gente começa a marcar as rugas. Quebra a pele. Quebra a pele e ela se torna definitiva. E marca muito mais cedo. Então, se eu começo uma aplicação de toxina um pouco antes, digamos, com 18, 20 anos, eu vou evitar com aquelas ruguinhas, aqueles pés de galinha, aquela marcação aqui na glabela, aquela marcação na testa, fique muito forte, muito cedo. E, às vezes, o paciente demorou tanto pra fazer a aplicação de toxina botulínica, que o botox não vai resolver mais. Porque já teve a quebra da nossa pele, que eu falo. Não, e é verdade. Na harmonização facial, doutora, o lábio tem que ser também feito, feito pra fazer aquela boca bonita? Ou não precisa? Às vezes tem pessoas que têm uma boca tão bonita, né? Não necessariamente você precisa fazer a boca. Até porque existe ainda muito receio de fazer a boca, né? A harmonização facial pode se colocar preenchimento no lábio? Claro que pode. Todo mundo precisa? Não. E todo mundo quer? Também não. Então, eu posso harmonizar uma face que a gente fala na lateral, queixo, tudo, sem mexer na boca. Vai muito do desejo do paciente. E sim, eu vou expor numa análise facial, se ele precisa projetar, se tá muito envelhecida essa boca, fazer uma hidratação. Porque um lábio mais esticado me dá jovialidade. Mas isso não quer dizer que eu preciso fazer aquele bocão exagerado, né? Como a gente vê, às vezes, que é esse o receio. Então, ter uma naturalidade nesse preenchimento vai deixar esse rosto muito harmônico. Mas não, não precisa fazer em todo mundo. O que você acha, doutora, da toxina botulínica ser aplicada na região da boca? Não gosto. Também não. Não gosto. Desculpa. Não gosto, porque assim, ó, os efeitos colaterais, o que que é? A sensação que o paciente tem, ele não gosta. Ele sente muito travado. Em casos extremos, quando um paciente tem, a gente chama de sorriso gengival, eu falo até além de 4 milímetros, isso daí também, tudo tem uma análise, tá? Tudo tem uma análise de proporcionalidade, uma análise facial. Se ele sorrir e aparece mais que esses 4 milímetros, eu ainda tenho um truque. Ah, eu vou contar aqui meu truque pra vocês. Mas tem que contar. Seis, olha só, eu não vou mostrar meu ouro. Eu faço anestesia. Eu anestesio o meu paciente. Anestesia de dentista, eu sou dentista. Eu faço anestesia de dentista na boca, ele vai ficar com o lábio travado. Travou, né? Você já teve, fez alguma vez? Já. Aí eu falo pra ele ir pra casa, se olhar no espelho, conversar com os familiares e ver se ele se sente bem. Muito bom. Se ele falou, Elane, isso resolveu a minha vida, é exatamente isso que eu quero, ficar com a boca assim? Vem que eu faço botó. Se ele falar, meu Deus, que coisa horrível, nem pensar. Ótimo, anestesia vai durar duas horas só. Vai passar o efeito da anestesia, eu não vou fazer toxina botulina. Porque você sabe que ela tem um tempo de duração, então esse paciente vai ficar três, quatro meses com aquela sensação de boca travada. Então eu faço esse teste, pontei meu ouro. Já dá pra você ter uma ideia, mais ou menos, como que será a sua boca com a toxina botulínica. Eu não gosto porque o teu sorriso não é o mesmo, pra você conversar não é a mesma coisa. Eu já vi dermatologistas que aplicou nela e eu acho que fica travada. o que não fica legal. Já vi empresárias amigas minhas também. Fica um pouco artificial. Fica. Eu falo assim, mas por que você aplicou? Ah, porque começa a ficar o código de barra, daí não tem mais como o que organizar, então é melhor prevenir. Aí que tem, quando nós temos esse código de barra e nós queremos melhorar, o que eu posso fazer? Trabalhar com outros produtos, como fios, o Endolift. Tem outros procedimentos, o próprio Skin Buster, pra melhorar essas ruguinhas ao redor da nossa boca, sem utilizar a toxina. Então eu tiro, largo mão da toxina e vou pra outros procedimentos mais seguros, tão eficaz quanto e com resultado mais satisfatório. Então, eu acho que pra tudo tem um jeitinho bem especial. Perfeito. O que você acha do piritifenol? O piritifenol, gente, uma vez até me sugeriram, talvez até mesmo por a minha idade, eu não sou mais uma jovenzinha, mas eu acho que é tão agressivo. De que forma que você vê o piritifenol? Eu acho extremamente agressivo e arriscado. Arriscado? Arriscado, por quê? Porque eu vou deixar essa tua pele sensível, aberta e aí, como que você vai cuidar de contaminação, nosso procedimento? Porque não é só um resguardo de casa, você tem que cuidar de tudo, né? Do ambiente que você está, pra não ter contaminação. É muito mais agressivo. Hoje nós temos procedimentos menos agressivos, muito eficazes, como lasers, né? Que a gente fala, um laveen, ou até mesmo peelings mais fraco. Existem agora os peelings de fenol light, que eles falam, mas ainda é um pouco agressivo, corre o risco de hiperpigmentação, uma região com muito sol, mormaço. Então, não é uma região favorável pra nós fazermos esse tipo de peeling. Eu não uso e eu não gosto. Doutora, bioestimulador de colágeno, tem várias formas, tem só uma forma e de que forma que é feito? Vamos lá, bioestimulador de colágeno eu amo. E eu falo que tem indicação, é algo que eu indicaria... É extremamente necessário pra nossa pele? Extremamente necessário. Nós perdemos produção de colágeno muito cedo. A partir dos 30 anos, começa a cair a nossa produção de colágeno. Isso é horrível. Aí nossa pele começa a ficar fina, flácida, mais enrugada, nosso rosto começa a despincar. Então, os bioestimuladores de colágeno vieram pra o quê? Pra dar essa manutenção na minha pele, aumentar a produção e dar mais firmeza. Então, se eu aumentei a produção de colágeno, o que ele vai fazer? Vai deixar essa pele mais firme, consequentemente, eu vou ter um efeito lifting natural. Ela endureceu minha pele, olha que bonito. Ele dá esse efeito lifting. Então, se nós perdemos colágeno a partir dos 30 anos, eu falo que a partir dos 30 anos, eu já indico fazer os bioestimuladores. E tem vários. Nós temos procedimentos que são injetáveis, que são os bioestimuladores injetáveis, como Radiesse, Sculptra, Elancey, Harmonica. E tem também procedimentos que são indutores também, como o Ultraformer, como o próprio Endolifting. São máquinas, tecnologias que induzem a produção de colágeno. Esse é o método mais, o nozinho mesmo da sua clínica. O novo, o novo, o novo. Tem o Ultraformer MPT também, que é o novo. O Ultraformer é um avanço do Ultraformer tradicional 3. Então, nós temos um melhorado, que é o MPT, que lançaram esse ano. E junto tem o Endolift, que é a inovação do momento. Agora, toda essa inovação, todo esse processo maravilhoso que você faz, vamos imaginar que a Tamiris faça. Eu tenho que me afastar do trabalho, como que é feito, é evasivo, não é evasivo. Fala um pouquinho a respeito. Perfeito. Por isso que quando eu converso com o meu paciente, eu faço a consulta, eu tenho que entender como é a vida dele. O que ele almeja e o que ele pode. Porque, assim, exemplo, você. Trabalha com a sua imagem. Talvez você não tenha essa possibilidade de ficar afastada uma semana. Ficar com hematomas, ficar inchada. Porque você trabalha com essa imagem. Eu vou trabalhar, então, com tecnologias que não causam isso. Que não vai causar inchaço, não vai causar edema. Por quê? O Endolift, por exemplo, ele vai precisar que você tenha um cuidado. Ele vai inchar a região da pálpebra, vai ficar hematoma. Já a outra forma, não. O Lavien, que é pra pele, também não. Vida que segue. Você sai do consultório como se não tiver desconecido. Já tá ali agindo e você não precisa desse resguardo. Então, eu posso trabalhar conforme a necessidade de cada paciente. O que ele pode. Seu estilo de vida, o que ele está preparado. Ser invasivo ou não, também. Tem pacientes que têm agonia. Que querem fazer, melhorar a pele. Mas não suportam que eu coloque uma agulha no rosto deles. Vamos pra tecnologias. Aí eu posso potencializar, eu posso associar, eu preciso. E meu paciente tá super de acordo. Vamos fazer os biotipadores injetáveis. Então, é isso. Eu vou escolher junto com o meu paciente. Várias maneiras, várias técnicas. Várias técnicas. E o que há de melhor. Eu não preciso engessar, não tenho um protocolo padrão. Eu vou analisando, vou conhecendo você. O que você gostaria de fazer. E a gente vai ajustar um plano de tratamento, um protocolo exclusivo pra você. E eu falo, Tamiris, que o psicológico do meu paciente tem que estar preparado. É muito importante. Não só cuidar da fase. Que é muito fácil. Eu vim aqui, Lígia, tá? Mas eu tenho que preparar o meu paciente psicologicamente pra isso. Porque se eu não avisei ele que ele vai ficar rinchado. Que ele vai ficar com o hematoma. O que era pra ser algo muito agradável. Gostoso. Tipo, às vezes a realização de um sonho se torna um transtorno pra ele. Um pesadelo. Tá vendo que eu tenho que cuidar do psicológico? Preparar ele pra isso? Então, é muito interessante. Mas você falou uma verdade, doutora Elane. É o profissional preparar a pessoa para fazer certas aplicações. Você quer fazer algo. E eu falei assim, a pessoa tem que estar preparada. Olha só o cuidado que eu tenho. E todos os familiares. Porque às vezes eu falo pra você. Me diz, ó, você vai ficar desse jeito. Eu brinco assim, desconfigurada. Nem tudo, né? Mas assim, eu brinco que eu até assusto um pouco porque você não fica hoje. Eu falo, nossa, só esse de inchadinho. Tava esperando mais. Mas, quem está ao nosso redor tem muito receio. Você vai mexer no teu rosto? Olha só, você tá inchada? Meu Deus, você sabe que vai sair, que daqui a três dias vai estar normal. Mas a outra pessoa que convive com você não. Familiares. Então, eu cuido muito disso. E às vezes, quando vem junto, eu explico pro esposo. Eu explico pra outra pessoa. Olha, ela vai ficar assim. Então, não precisa se preocupar. Vai ficar feita, mas depois... Vai ficar lindo depois. Mas essa preparação, porque... Pra não causar um desconforto, né? Em casa. Ou até mesmo pra pessoa. Ela está preparada, mas ficam lá. Mas, será que esse negócio vai desinchar? Aí ela fica apavorada. E não pode curtir isso, né? Porque tem que curtir. Você tá se dando luxo. Você tá se presenteando. Eu falo que harmonizar é isso. É assim, cuidar de você se presentear e se ver melhor, na sua melhor versão. Então, tem que ser tudo... Tem que fluir perfeitamente, do começo ao fim. Agora, esse novo processo que você tem aqui na clínica. Eu não sabia dessa novidade. Mas... A durabilidade de todo esse procedimento. O Endolift funciona assim. Então, ele é um laser com fibra. Onde a gente vai colocar um laser de diodo dentro da pele. Ele vai lá na camadinha de gordura. Isso é... E agulha. Isso, é. Mais ou menos assim, na agulhinha. Nós chamamos de minimamente invasivo, porque eu penetrei na pele. Não é por cima. E ele vai fazer o quê? Uma grande retração na sua pele, deixando essa pele mais firme, mais dura. E ela também emulsifica. Então, você perguntou, quanto tempo dura? O que você ganhou de colágeno, você não perde mais. O que você perdeu de gordurinha que a gente tirou, ela não vai voltar. A não ser que você tenha um sobrepeso, acima do que você estava naquele momento. E a gente vai continuar envelhecendo. E a gente vai continuar envelhecendo. Eu posso fazer outros tipos de procedimentos para manter essa face bem. A partir de que idade pode fazer isso? O endolifting? Depende. Eu preciso ter um grau de flacidez. Se eu colocar assim, a partir de 20, 30, 40, vamos entender de pele. Porque existe muito fator genético. Tem pacientes, principalmente pessoas mais claras, tem a pele mais fina. Pessoas que são expostas mais ao sol, vai ter mais rugas do que quem trabalha sem sol. Então, se uma paciente, às vezes, de 25 anos, 30 anos, tem esses fatores que não são tão favoráveis, ela vai precisar iniciar antes o tratamento com endolifting, com bioestimuladores, do que talvez uma paciente de 35, 40 anos que está com uma estrutura boa de pele. Então, teve flacidez, sentiu que está enrugando, sentiu que o rostinho deu uma caída, passou por um processo de emagrecimento muito, o rosto vai ficar flácido, vai cair. Despeca tudo. Começa pelo rosto. Exatamente. Aí nós já podemos começar com o procedimento. Então, sem uma idade fixa. Helene, chegou o final do nosso bate-papo, adorei te conhecer. Uma tremenda de uma profissional, gostei muito. Muito obrigada. Então, se vocês também gostaram, o endereço dela está aí no rodapé do vídeo, fica em Santa Terezinha de Itaipu. Então, muito obrigada, fiquei lisonjeada e aguardo vocês. Quer ficar bonita? É por aqui. Que Deus te abençoe. Amém, você também. Obrigada. Se você gostou, você deixa um recadinho lá no YouTube, curta o nosso trabalho, dá um joinha. Se ficou em dúvida, deixa lá a sua pergunta, que eu volto aqui no consultório da doutora Helene. A doutora Helene irá responder para vocês e vai tirando as suas dúvidas. Ok? Perfeito. Tudo de bom para ti. Obrigada. Felicidades. Amém. Uma linda mulher. Aí, ó. É um espelho para a gente. Vocês acompanharam mais uma parte do programa da Tamires? Eu vou para o comercial e volto na cozinha. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Eu já adiantei a carne, tá? Já estou adiantando ela aqui. Deixa eu aumentar o fogo. A carne, fritar a carne, todo mundo sabe, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar um pouco de bacon. Porque a nossa carne, nosso assém, é uma carne ao molho com bacon. Então, aqui nós vamos fritar. Como eu já fritei, coloquei óleo na panela, coloquei a carne em pedacinhos. Você pode colocar músculo, você pode colocar uma outra carne que quiser. Mas, hoje nós vamos fazer com assém. Então, eu já fritei ela. Agora, eu coloquei o bacon para fritar também. O bacon é salgado. Então, o que acontece? Cuidem com o sal. Manere no sal. Assim, você terá mais saúde também. Então, aqui agora eu vou fritar o bacon. Bom, carne está frita. Fritinha, bem dourada. E o bacon também. Agora, eu vou colocar o tomate. Tomate. E a cebola. E vamos fritar também esse aqui, para o tomate desmanchar um pouquinho e a cebola caramelizar. Já deu uma ajeitadinha aqui com o tomate. Agora, nós vamos colocar os legumes. Eu estou colocando duas batatinhas inglesas grandes. Uma cenoura grande. Eu vou colocar. Tinha um pouco de vagem em casa também. Vou colocar. Sabe aquela... Você faz uma salada, você prepara todos os legumes. E sempre sobra um pouquinho aqui, um pouquinho lá. É a hora de você fazer. Essas receitinhas bem saborosas. Eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou fechar a panela. Vamos colocar água. Eu vou deixar essa panela fechada por 20 minutos. E daí a gente abre para ver como que está, né? Toda... Se ela está tudo bem. Está tudo cozidinho. A nossa culinária deve estar pronta. A nossa culinária está concluída, gente. Olha. Eu... Para conferir em 10 minutinhos, o que que eu fiz? Eu coloquei pimenta, tá? Eu coloquei pimenta, colorau e também açafrão. Um pouquinho. Fica a teu critério se você quiser colocar. Eu já gosto da comida bem temperadinha. Agora eu vou experimentar a minha culinária porque eu tenho certeza que deliciosa ela está. Vamos começar por um pedacinho de cenoura. Ela ficou macia. Olha só. A carne está desmanchando. Perfeito. Muito bom. Com arroz melhor ainda. Aqui está, então, a nossa dica de hoje do programa da Tamiris. E o programa da Tamiris chegou ao final, mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa e sempre trazendo profissionais da nossa cidade para que vocês conheçam, ok? E, por que não, contratar o trabalho deles também. Isso é muito bom. Beijos e abraços e até lá.